pra evitar sair de casa, tá ligado galera, tem uma maquininha que eu comprei, mano, essa maquininha é boa pra caralho, e eu vou fazer meu cabelo aqui do lado, só dos lados, meu cabelo voltou a crescer, né, e tô tomando finas feridas, né, velho, eu preciso até ver se essa parola tem contra indicação, pelo que eu vi a galera falando aí da câncer na próxa, puxa a broxa, preciso ver literalmente, mas até agora não tive no colateral, só o cabelo voltou a crescer, então vou raspar do lado aqui. 2 horas da manhã, galera, eu tô vendo os projetos de quarto, esse aqui será o quarto que tem o banheiro, né, galera, ó, se você reparar, ó, a cama vai ficar já assim, ó, entendi, cama, meu banheiro tá aqui, ó, vai ser a cama, de lado, escrivaninha, foi legal, hein, vai ter escrivaninha pra deixar o PC, é, gostei, dá pra ver de outro ângulo aqui? Acho que dá, velho, vem de frente, aqui os banheiros, aqui, ó, aqui vai ser esse quarto, o quarto do líder, vou curtir, pai, aqui, ó, vai ter um, dois armários de cada lado e mais um roupeiro em cima, né, top, vamos ver o outro quarto, uma cama, esse é o quarto do líder, Esse é o outro quarto, vai ter uma cama em cima, como que é? É, duas beliches aqui, duas camas aqui, com duas escrivaninhas de cada lado. E vai ser daqui, nesse canto? Esse aqui, nesse canto aqui. Não, na verdade, vai ser nesse canto aqui. Tá vendo, ó, duas tomadas de cada, duas escrivaninha. Top. E vai ter algum, desse lado o guarda-roupa, não? E desse lado, esse guarda-roupa aqui, ó, de quatro divisórios. Aqui, ó, desse lado aqui, quatro divisórios. Vai ter mais gavetinha aqui embaixo também, pra pagar pra salvar essas coisas, cada um vai ter seu guarda-roupa individual. Um quarto também, que era o do pobre louco, galera. Esse quarto que a gente vai agora, que era o do pobre louco, né, mas ele mudou os planos, então vamos meter macho nas ideias, né, a gente não pode ficar parado. Esse aqui, né? É. Tanto com uma escada no meio das, no meio das camas. Tudo isso aqui é um material reforçado, grosso. Vai ter escrivaninha? Tem, escrivaninha também. Cadê? Vai lá embaixo, vai vir vir, só que mudou tudo. Escrivaninha vai ser debaixo da cama, igual o outro mesmo. Então vai ser a mesma coisa. Mesma coisa. Quer dizer, não é aquele lado. E o outro quarto, como vai ser? Ou não tem o projeto, porque era o do pobre louco? Vai ser a mesma coisa. Esse aqui é o projeto do escritório? Tem aqui o meu escritório, lá embaixo, né? Uhum. E vai ter uma mesa no central, né, pai? Sim. De reunião, no caso. É. Dá pra fazer. Aqui, pra colocar o PC pra editar aqui o Matheus, deixa eu matar os meses tranquilos pra editar aqui embaixo. Também. Volta, volta ali. Aqui, lá embaixo. É, embaixo. Quase três horas da manhã aí, né? E... Essa parada toda, quarentena, né? Dois e cinquenta. E nós estamos como? Totalmente desfocado nutricionalmente, né? Relacionado à dieta. Olha como nós estamos. Frutate. Frutate. Leitininho. Inclusive, eu vou pegar até um frutate aqui de morango. Estamos abastecidos do quê? De óleo. Bolacha. Normalmente, né, eu particularmente, né, eu falo de vocês também, de algumas pessoas, arrumamos desculpa, muitas vezes, ah, 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 você imagina uma desculpa na sua vida, e eu imagino a desculpa na minha, ah, tá dando certo, sem shape, vamos comer qualquer coisa, ah, ganger hoje, vamos comer qualquer coisa, né? E agora a desculpa é quarentena, ah, estamos de quarentena mesmo, vamos comer qualquer coisa, qualquer merda, qualquer alimento, doce, né, leitininho, óleo, e eu tô assim, ah, quarentena mesmo, ficar em casa comendo pizza, ah, quarentena mesmo, ficar em casa comendo gordura, comendo iogurte, quarentena mesmo, todo mundo comendo rosquinha, quarentena mesmo, prima, faz arroz doce, então a gente arruma muitas desculpas, né, pro fracasso, ou pra fazer coisa errada, né, e eu não quero arrumar desculpa pra fazer coisa errada não, galera, eu vou dormir hoje, daqui a pouquinho, obviamente, eu quero acordar amanhã com foco, acordar amanhã e falar, mano, eu vou decidir quando acordar, se eu quero ser um vencedor depois dessa corona do, da quarentena, ou um perdedor, amanhã será meu dia, falar, mano, não, vou voltar pra dieta, voltar pros cardios, voltar pro treino, voltar pros hormônios, pros manipulados, cara, tem que tomar muito manipulado aqui, ó, não tô tomando nada, meus manipulados, ó, não tô tomando nada, eu tô bem aleatório, né, eu fiz meus últimos exames, preciso fazer exame de novo, novamente também, de novo, novamente até, preciso fazer meus exames, esse vídeo vai ser pra mostrar meu shape, como é que tá, né, depois de ter viajado pra gringa, depois de ter, é, desfocado, depois de tá comendo só besteira, tô comendo besteira todos os dias, pipoca, vou assistir um filmezinho, foi editável de aqui, vou comer pipoca, mas quando acordar, galera, vai ser decisivo, eu vou falar pra vocês qual a minha decisão no próximo vídeo, ou nos próximos vídeos aí, então acompanha, vou criar uma tag aí, shape quarentena, né, e vamos colocar uma meta em dias, ah, Tuguru, tudo pra você, é projetos, é dias, é isso, é aquilo, galera, eu estimulo datas, né, pra me motivar, realmente, né, eu sou um cara que gosta de treinar, treina a vida toda, mas se eu não colocar metas e objetivos, se eu não colocar meu destino, né, eu não traço um caminho, então eu vou colocar uma data pra vocês, hoje, quando acordar, hoje é dia 26, quinta-feira, quando eu acordar, vou colocar tantos dias, eu quero tá assim, e quero que vocês me cobrem todo santo dia, e eu também, mas vai depender se eu acordar e falar, mano, quero, eu vou fazer, então eu vou mostrar meu shape pra vocês, esse vídeo vai ser meramente pra colocar, pra, eu sei, eu tô um guru, eu tô um guru, pra que que você usa a palavra meramente, porra, nem eu sei, mas meramente é tipo assim, na minha visão, né, vou até procurar no dicionário, meramente é tipo assim, simplesmente, ou, tipo isso, sei lá, vou ver o que que é meramente, mas, vamos colocar uma meta aí, de dias, vou editar um videozão pra vocês, tá tendo vídeo aí quase todo santo dia, três dias por dia, tentando manter a meta, o objetivo, tamo em casa, tamo em quarentena, tamo na sinuca, inclusive tô perdendo muito dinheiro lá, ganhando às vezes, mas aê, vai vir pesado num quadro novo, hein, vou entrar no mercado livre ali, e vai vir coisa pesada pra vocês, então acompanha, vou abrir um frutapinho, porque não dormi nem acordei, então, tamo no, importando, fideliza, felas. O que que será que vem conteúdo pro canal, hein, dez unidades de cadeira pra faculdade, pra escola, né, era pra tomar um, tomei um litro de iogurte, velho, tava estudando um pouquinho, três e quarenta da manhã, vou assistir um filme ali, fazer aquela pipoca, pra quando eu acordar, mandar real pra vocês aí, tô assistindo um filme, galera, pipoquinha de manteiga, quatro horas da manhã, já cinco horas, vai dar, eu acho, correria total, na busca de pipoca, cinco horas já, assistindo um filmezinho, Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider, jogava o Play 1, né, uh, tá quente, vou falar pra você, ser gordo é bom, mano, come a hora que quer, come o que quer, viaja quando quer, eu digo isso porque se eu entro de dieta, eu não consigo ir pra Nova York, não consigo ir pra Paris, pelo fato que você tá de dieta, não dá pra comer alimentos da dieta, quando eu tá viajando, mas se eu acordar amanhã e falar, mano, é isso que eu quero, tem dieta aqui na minha casa, minha prima que faz minhas marmitas, tenho marmitas também da mais fit, olha aí, ó, hambúrguer, mas precisa acabar com isso aqui, ó, frutapinho, ó, iogurte até fruta tem que controlar, água tá teno, limão tá teno, suplementação, galera, tem, tem da 3VS, proibido, glutamina, creatina, tem growth suplementos também, então, sem desculpa, mano, se eu quiser realmente botar a parada, tem os manipulados da forma a forma, né, empresa de manipulado que tá comigo, multivitamínico, é vitamina C, tá focando, vitamina C, dentre outros produtos também, então, é, eu vou acordar amanhã, termogênico da 3VS, vamos ver no que vai dar isso aí, galera, vamos ver, vamos ver, então, eu vou mostrar o meu shape atual pra vocês, então, comendo só besteira, ó, Vigilado, barriga solta, deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó, o bagulho tá estranho, não, não, e eu, mano, foda-meu isso aqui, véi, colocou meu, e não tem segredo, não tem segredo que você botar shape, o segredo é fazer dieta, mano, tá ligado, fazer dieta, ó, então, esse é o meu shape atual, galera, eu vou, 6 horas da manhã, eu vou dormir, quando eu acordar, eu vou dar a resposta pra vocês, vou programar esse vídeo pra 2 horas da tarde, então, se você estiver vendo esse vídeo agora, foi gravado agora recentemente, 6 horas da manhã, de quinta-feira, dia 27, né, 27 de março, então, quebrada, quebrada bem silenciosa, né, sexta-feira, quinta-feira, o horário, né, também, todo mundo em quarentena, e, aquela música, acabei de postar uma story tocando, né, e eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na quebrada onde eu nasci, é, e poder me orgulhar, uma pena, eu sou ruim de memória, e só sei até essa música, então, galera, é isso aí, mais ou menos isso, tem meus pipas aí pra, ó, penar hoje, tô de boa quarentena, né, que nem eu havia falado no meu vídeo anteriormente, no meu Instagram, eu não sou especialista, ó, a banderona, vou mostrar pra vocês, felas, a mansão maroma, pra você ter ideia do tamanho, dá pra vir aqui de casa, a bichona, a bichona, felas, a bichona, a bichona, a bichuda, a bichuda, a bichuda, os caras tentaram cortar ela, eu falei anteriormente no meu canal, falei também no canal do IBTV, que eu não sou, né, ministro da economia, não sou ministro da saúde, eu só queria um cargo de cuidar do marketing do Brasil aí, pra poder divulgar o Brasil turístico, né, mas isso aí é um plano, pra daqui a 10 anos, né, se Deus quiser, a gente vai passar essa crise humanitária, e, ficar em casa, galera, eu não sou ninguém pra aconselhar as pessoas a voltar na humanidade, né, mas eu creio que haverá uma crise muito pesada se o Brasil continuar parado, né, creio que muitas pessoas irão ser mandadas embora, e eu penso muito também, galera, aqui, ó, na minha quebrada, muitas pessoas que moram aqui, já foram mandadas embora, do trabalho, do serviço, muitas pessoas que moram aqui, é, estão aí, entre aí, a beira e a morte que eu digo, né, a morte que eu digo é sem emprego, e, além do vírus, galera, a fome mata, sem ficar dinheiro também mata, né, e é difícil, né, ponderar os dois, então, creio que essa solução aí, de ficar em casa ou não, de voltar ou não, ativa, não cabe a mim, e sim aos especialistas, que orientam o nosso presidente, a, a tomar decisão, você gostando ou não, né, do presidente, a melhor, não digo nem a melhor, né, mas a ideia final, é dele, galera, eu acredito que ele, pessoalmente, ele sozinho, não consegue dar uma ordem, tem uma série, de pessoas que orientam ele, a essa ordem, então, são especialistas, são pessoas que manjam, né, que estudam, não é ele sozinho, galera, então, se ele é eleito, vamos, eu não digo, nem, como é que eu posso dizer, para não cair em contradição, só porque eu não quero falar de política, sabe, mas, vamos, fica em casa, né, ele, eu não sei nem o que falar, na realidade, fala, porque ele deu ordem, acho que para voltar ao normal, né, eu estou considerando vocês a ficar em casa, então, é, não sei o que falar, fala, eu nunca vivi isso antes, né, e eu não gosto de política, eu não me envolvo, eu não manjo, não sei, por isso que eu fico quieto muitas vezes, para não falar, porque tem pessoas que manjam, tem outras pessoas que acham que manjam, o problema é esse, das pessoas que acham que manjam, né, e fica criticando, política igual religião, política igual futebol, eu sou palmeirense, eu sou corintiano, você é um nicho, pessoas morrem por política, então, eu estou fugindo disso, galera, então, eu sou muito imparcial, eu estou respeitando a minha ideologia, porque é ficar em casa, né, mas eu também acredito, a gente tem que pensar na economia, eu fico em casa, porque eu consigo produzir, eu consigo ganhar o dinheiro do YouTube, né, e eu fico pensando, coloco na minha mente, e se eu não trabalhasse com o YouTube, se eu trabalhasse na feira, e tivesse que ganhar dinheiro, dia após dia, para eu ter meu alimento, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu pago aluguel, e eu ganho meu dinheiro, trabalhando dia após dia, numa feira, e a feira não está funcionando, e aí? Então, eu fico estudando, galera, né, muita gente me criticou, você fica estudando no YouTube, não vê artigo científico, eu fico vendo no YouTube, eu fico vendo pessoas que manjam mais que eu, sabe, eu sou muito, eu dou muito ouvido das pessoas que manjam mais que eu, e dou ouvido das pessoas que não manjam também, porque acredito que, estudar plataforma, você dá atenção, dá oportunidade a pessoas menos favorecidas, a te ensinar alguma coisa, né, então, nem era mérito desse vídeo falar sobre isso, mas, já falando, eu fico em casa, meu conselho que eu dou, né, é ficar em casa, mas, e esse exemplo aí, de quem precisa trabalhar, para pagar o alimento, complicado, tem que se pensar muito, e eu deixo essa decisão aí, para a inteligência do nosso governo, é o que a gente tem para hoje, galera, não adianta a gente receber uma ordem e fazer outra, e fazer outra e receber uma ordem, e por aí vai, então, né, ficou um final de vídeo aí, meio polêmico, mas eu não sou uma pessoa, né, sábia para orientar ninguém nessas horas aí, porque eu nunca vivi isso, nunca vivi uma pandemia, nunca vivi uma crise extrema, né, nunca vivi uma parada desse tipo, inclusive, eu pergunto para os meus patrocinadores, como é que vai ficar, já recebi, né, a, comunicado de um, estou dois meses com salário pela metade, eu aceitei, obviamente, então, não sei como é que vai ser daqui para frente, galera, eu estou sendo bem honesto com vocês, eu não preciso mentir, eu não preciso iludir, eu não edito meus vídeos, então, essa gaguejeira que eu falei para vocês, é minha, é, não sabedoria na política, na economia, muito menos na, na saúde, né, então, é a minha opinião, galera, acredito que é a opinião de muitas pessoas, que estão vendo esse vídeo aí, por isso que eu deixo meus comentários para vocês debaterem, por isso que eu sou uma pessoa muito criticada, né, eu sou, estou aqui andando para a roda, olha para os shilling, só pum, caralho, que porra foi essa, mano, isso é um comentário de alguém me criticando, sabe, porque eu, o teu guru é esse, mano, eu sou esse, né, eu sou a pessoa que fala em terceira pessoa, eu sou a pessoa que erra, eu sou a pessoa que mente, sei lá, sabe, não para vocês, mas sei lá, eu mento, sou uma pessoa que peca, sou uma pessoa normal, e eu não escondo isso de vocês, sabe, então, sou muito julgado por eu ser eu, por eu cometer meu erro e postar, muitas das pessoas que você acompanha na internet, só postam coisas boas, né, posso falar um videozinho aleatório, posso falar treinando, e, ah, a pessoa mais bela do mundo, mas não, cara, todo mundo erra, todo mundo peca, então, minha opinião é essa gaguejeira mesmo, porque eu não sei o que fazer, galera, eu particularmente estou em casa, estou respeitando a ordem aí do mundial, fico vendo o que está acontecendo na Itália, fico vendo o que está acontecendo na China, o que aconteceu na China, né, e fico vendo o YouTube, fico vendo, eu, a galera zoa o YouTube, mas o YouTube é uma ferramenta muito boa, galera, se você souber, da onde vem a notícia, da onde vem a informação, mano, é uma ferramenta muito útil, não é só para ver x vídeos, não, não, a internet, né, não o YouTube, então, é isso galera, eu vou acordar, vou dormir agora, estamos aí barrigudo, desculpa falar um pouquinho de política, de coronavírus aí, né, e, estamos gordinhos, e se der tudo certo, galera, eu vou meter um shape, em uma determinada data, vou fazer um mini projeto, projeto sim, galera, tem que ter uma data, tem que me motivar, eu tenho que olhar e falar, mano, falta 10 dias, falta 50 dias, falta 2 dias, vão embora, bora, bora, e você pode fazer essa quarentena na sua vida, porque eu não vou falar só de treino, eu não vou falar só de dieta, eu não vou falar só de, vou fazer transformação mental na sua vida, galera, muitas vezes um projetinho desse besta, né, que você acha besta, pode mudar a sua vida, pode salvar vidas, e pode motivar, pode tirar pessoas da depressão, pode salvar uma vida, né, então, essa é a minha intenção, galera, sempre foi, mano, nunca gravei vídeo pensando em dinheiro, em moeda, eu já falei isso desde os meus vídeos antigos, eu fiquei 3 anos no meu canal sem ganhar um real, depois eu fiquei mais um tempo só ganhando coisinhas, e hoje eu sou um vlogger patrocinado, um youtuber patrocinado, né, então, desculpa esse vídeo chatão no final, mas esse sou eu, esse sou o Toguro, esse sou, coisa legal que eu achei, mano, isso aqui vai no Camaro, olha isso, olha isso, velas, tá até desgastado, e me vem na mente minha mãe comprando isso, sabe, e me vem na mente minha mãe, ela falava, mano, que a coisa mais importante da vida dela era eu, sabe, então vem na mente minha mãe sendo feliz, dando a luz a mim, sabe, e vem na mente, também, sabe, uma coisa triste que é essa pandemia toda, e meu pai me mandar uma mensagem sequer, mano, sabe, mano, é a única coisa que eu tenho é meu pai de família, eu não tenho irmãos, eu tenho meu irmão parte de pai, parte de mãe, mas não é meu irmão, sabe, eu não nasci com ele, eu não briguei com ele, acho que se eu falar alguma coisa grossa, acho que eu até perco a amizade dele, sabe, dele e da minha irmã, porque eu não, meu irmão é bater, apanhar, tá, mandar tomar um cu, pô, depois já tá se abraçando, eu se, falar alguma coisa mais grosso, se ele falar alguma coisa mais grosso comigo, foi um clima estranha, tipo assim, você não tem essa liberdade comigo, sabe, então, eu sempre falo honesto com vocês, eu fui criado e eu ia minha mãe, sabe, e mano, eu acho, porra, às vezes eu me pergunto, por que que meu pai é assim, sabe, mano, pandemia aí, eu não recebo nenhuma mensagem, tipo, oi filho, tá bem financeiramente, tá bem, é, na cabeça, como é que você tá, pelo contrário, mano, toda vez que ele vem falar comigo, é pra falar da mansão maromba, que tá errado, sabe, sempre eu vim falar coisa ruim, na hora de tá me enchendo o saco, ele não manda, mas ele manda recado pelos meus irmãos, ou pela minha madrasta, né, dos inquilinos que moram embaixo da mansão maromba, reclamando disso, daquilo, sabe, fala, ao invés dele tá do meu lado, me apoiar, não, cara, é só paulada, pedrada, então, eu fico pensando, cara, porque que é assim, só queria ter uma família normal, um pai, uma mãe, né, então, galera, eu sou um ser humano, sou uma pessoa normal, sabe, e isso é a única coisa que, que eu faço é gravar tudo, mostrar meu sentimento, porque eu não tenho ninguém pra mostrar, não tenho ninguém pra falar, então, por trás de um youtuber de dois milhões, por trás de um cara que vocês acham, que é um cara que ganha dinheiro pra caralho, tem o Toguro, tem eu, a pessoa que é falha, comete erro, sofre, tem coração, tem amor, tem sentimento, sabe, e essa mulher aqui é a culpada de tudo isso, dona Amélia, Maria Amélia Ribeiro é o nome dela, Maria Amélia Ribeiro é o nome dela, tá aqui, na minha mão, sabe, dói, dói muito, não sei explicar, não é dói, não é todo dia que dói, não é todo momento, não tem depressão, muita gente fala, tem que procurar um psiquiatra, sei lá, não, é saudade, é, foda, um dia você vai sentir isso, cara, e você vai falar, depressão, pode se tornar depressão sim, cara, mas, eu falei, minha mãe me preparou muito, cara, sabe, os 50 dias que ela ficou no hospital, eu fui amadurecendo, no dia 50 eu não sabia fazer arroz, no dia 48, eu faço arroz, eu morro de fome, no décimo dia eu já estava, sabe, um expert em casa, e no dia 10 eu estava orando para ela sobreviver, no dia 11 ela se foi, meu aniversário, prazer, meu nome é Togoro, sou um ser humano normal, que grava tudo, que posta tudo, comete erro, e que está gordo, me apoiem, na minha decisão, quando acordar, quero mudar de vida, ah não, quero ser obeso, para ver a vida, eu digo obeso, não é obeso de shape não, é obeso de mentalidade, ser gordo mesmo, de mentalidade, comer tudo, tamo junto fellas, fideliza no like, fideliza no comentário, rola pra frente, tô atrás hein gente, você achou que ia finalizar o vídeo sem óleo né, não, vou ter que me despedir de uma, de forma boa, e antes disso galera, eu mandei mensagem para um amigo meu, da França, né, e ele mandou a seguinte informação, ele é um atleta, shapeado né, eu já, eu postei esse vídeo já, eu perguntei para ele, e pai como é que está né, e ele falou, ó, muito obrigado Toguro, aqui está foda, aumentaram os dias de interdição, de sair total, querem fazer seis semanas de interdição, né, então as academias, restaurantes, lojas, de roupas, material de treino, tudo que não contribui ao funcionamento, do país estará fechado, todo esse tempo, e pode prolongar, mais ainda, as pessoas aqui, estão morrendo como moscas, e quem é pego, sem atestar, e está atestado na rua, paga a multa, de 180 euros, a segunda vez, 380 euros, e a terceira vez, paga a multa, de 3.780 euros, e meses de prisão, o governo, não está brincando, tem o professor médico, que curou, uns pacientes, com um medicamento, que existia, misturando também, com os antibióticos, o governo, está votando uma lei, para fazer, que os laboratórios, produzirem esse medicamento, em grande volume, mas tem médicos, que não, esperam o governo, e já está dando o medicamento, vamos ver o que dá, esse médico aqui, vou dar uma pesquisada, obviamente, Merceau, Merceau, descobriu, vou dar uma, não, aqui de Merceau, acho que é uma cidade, Diner, Rout, vou dar uma pesquisadinha, e por aí, está tudo bem, pedi para ele mandar um vídeo, para ele falar, como é que está mantendo a dieta, tal, mas a crise humanitária, sabe, não tem nem o que se discutir, não tem como eu, eu peço até que, se eu postar um vídeo, sabe, treinando, um vídeo comendo alguma coisa, alegre, né, a gente, vocês não podem esquecer, que a crise humanitária está aí, eu, particularmente, vesti a camisa disso, sabe, e como eu falei anteriormente, aí, a França, seis semanas paradas, sabe, e, o presidente fala para a gente sair de casa, voltar ao normal, e aí, eu fico nesse impasse, só que, eu também penso na economia, a França é um país desenvolvido, então, eles conseguem voltar, mesmo parado, e o Brasil não consegue, então, é, só os estudiosos, felos, deixa uma opinião aí, o que vocês acham, né, e eu mandei mensagem também para um brother meu, que está no Paraguai, deixa eu ver o que ele respondeu aqui, vamos ver, então, eu tenho contato do mundo inteiro, sempre mando bom dia, boa tarde, pai, como é que você está, acabei de mandar mensagem para um cara da Espanha, também, ele me respondeu, deixa eu ver o vídeo para o Paraguai, vamos lá, opa, boa noite, irmão, tudo certo, sim, estou aqui no Paraguai, estou em casa, está tudo fechado, se quiser, daqui a pouco, quando o sol sair, eu vou, deixa eu fazer um vídeo ali, te mostro, está tudo fechado, a fronteira está fechada, faz 30 dias, já, quase, 25, 30 dias, ninguém pode sair, ninguém pode entrar, está tudo fechado, as lojas, ninguém pode sair de casa, só pode sair, tem que ter uma pessoa no carro, só, e só se for para ir no mercado, na farmácia, ou se for alguma coisa urgente, se não, não pode sair de casa, de jeito nenhum, e lá em São Paulo, vamos ficar, mas aqui, está controlado ainda, aqui no Paraguai inteiro, só tem, em 41 casos, e 3 mortes, não é igual, lá em São Paulo, e no Brasil, aqui, o presidente, tomou as, medidas certas, bem antes, de começar a se expandir, aí fechou a ponte da amizade, e fechou tudo, entendeu galera, então eu fico nisso, cara, sabe, países, estão fechando, literalmente, estão parados, então, não estou aqui para criticar, sabe, eu estou aqui igual vocês, apreensivo, sem saber o que fazer, eu estou em casa, estou ficando em casa, mas como eu falei, eu sou um youtuber, então, vai cair um dinheiro, sabe, o problema é para o mercado, o cara do mercado, para o cara do, que vende, trabalha na feira, para o vendedor, que vende coisinha na rua, para o cara que vende um lanche, né, então, deixa eu olhar a opinião de vocês, galera, lembrando que o nosso canal é de opinião, sabe, eu respeito a opinião de todo mundo, eu tento entender, sou um cara que, tem ouvidos tanto para as pessoas menos informadas, como para mais, estou aqui para aprender, cara, erro para caramba, falo bozeira para caramba, mas estou aqui para aprender, né, então, deixa a opinião de vocês, deixa o comentário, e eu vou fazer meu, óleo, haha, ro, ro, eu vou acordar, eu espero, acordar motivado, né galera, acordar com aquela, vamos para cima, finalizar o vídeo, só acordar motivado, senão eu vou ficar obeso, literalmente, finaliza a felas, deixa a sua opinião, e aí e aí e aí e aí